...as imagens de câmeras de segurança que flagram o momento em que o Adalberto José Xavier, de 53 anos, é baleado e espancado dentro de uma agência bancária, a Agência da Caixa Econômica Federal, em Porecatu. Quem cometeu esse crime foi o também vigilante Ronaldo Alves de Araújo, de 43 anos. Essas imagens aí, ó, são do circuito interno da agência bancária. Você viu o primeiro aqui no Balanço ontem, fazem parte do inquérito policial. Então, hoje, você vai ver que o Adailton prestou um depoimento à polícia onde ele relatou tudo o que aconteceu. Lembra a história de que a discussão dos dois, do Adailton e do Ronaldo, começou porque o Ronaldo chegou bravo por conta de uma esfirra. Os dois vigilantes teriam discutido por conta disso e o Adailton, ainda muito traumatizado com essa história, contou à polícia o que aconteceu. Você vai ter agora um trecho do depoimento desse vigilante, que foi espancado e baleado pelo companheiro de trabalho que depois tirou a própria vida. A reportagem é exclusiva. A repórter Laís Cardoso vai trazer novos detalhes das investigações dessa história. Meio dia e quinze é agora aqui no Balanço. O Circuito Interno de Segurança da Agência Bancária registrou detalhes de uma manhã que ficou marcada por uma tragédia na cidade de Porecatu. Nesta imagem, é possível ver o vigilante Adalton José Xavier, de 53 anos, falando ao telefone. Em seguida, ele é surpreendido pelo até então parceiro de trabalho, Ronaldo Alves de Araújo, de 43 anos. O homem está armado e efetua disparos contra Adalton. É aí que o vigilante começa a lutar pela vida. O chão da entrada da agência está cheio de sangue. Em um certo momento, eles chegam a brigar dentro da porta giratória do banco. Durante alguns minutos, Ronaldo insiste em atacar a vítima, que reage desesperada. Em um momento de descuido, Ronaldo escorrega no sangue e cai. Adalton corre para fora da agência e é socorrido. Ronaldo se tranca em uma sala e tira a própria vida. Desde que o crime aconteceu no dia 2 de setembro, algumas perguntas ficaram sem resposta. O que deixou Ronaldo tão transtornado? Os vigilantes já tinham uma rixa antiga. Por que Ronaldo atirou em Adalton e tinha tanta sede de vingança? O que iniciou a briga que terminou com um desfecho fatal para o atirador? Nossa equipe teve acesso ao depoimento do homem, que tomou um tiro e que lutou literalmente pela própria vida. Nesta foto, que mostra uma das salas no interior da agência, está uma das provas da motivação do início da discussão entre os vigilantes. Uma esfirra comida pela metade. Um motivo banal e inacreditável. No depoimento, Adalton conta que Ronaldo costumava ir trabalhar alcoolizado e já estava há dias demonstrando estar irritado. Quando ele chegou de mim e falou assim, Adalton, o Ronaldo está chafado. O Ronaldo está chafado, está chafado, está chafado e sim. Eu falei, realmente está, os caras estão atualizados, estão exalando o alto. Adalton relata com detalhes como foi a briga dentro da agência e como conseguiu fugir. Eu falei, você tem que morrer. Aí deu um tiro, foi esse tiro que pegou aqui, sabe, não vai ser lá. Aí eu peguei, o segundo ele foi me dar, pegou meu braço, saiu aqui. Aí eu entrei em luta corporal com ele. E ele tinha matado, tudo do outro jeito. E morre, 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 morre. E como eu estava morrendo em sangue, ele pegava o sangue que escorreu aqui e ele comia o sangue. Ele jogava o sangue na boca. No que escorreu o sangue, aí eu consegui sair correndo, cuide o ovo na porta da cidade, estorei ela e saí correndo, caí em frente à igreja. Na época do crime, Adalton ficou gravemente ferido e perdeu muito sangue. O vigilante precisou ser transferido de Porecatu, onde tudo aconteceu, para o Hospital Universitário de Londrina. Surpreendentemente, ele conseguiu se recuperar sem ficar com sequelas. Mas ele está emocionalmente abalado e nem cogita a possibilidade de voltar para o trabalho. A tragédia deixou marcas que serão difíceis de apagar. Eu estou com o salão muito abalado, sabe? Eu choro muito. Eu trabalhei naquela agência há quase 30 anos. E eu não queria sair dessa forma, sabe? Eu queria sair pela frente da frente, não dessa forma. Eu não tenho vontade de voltar para trabalhar mais, tá? Parabéns à nossa Laís Cardoso pela reportagem. O que é que estava com ela de cinegrafista, Albert? O nosso Alexandre Oshima. Altair Júnior também produziu para essa reportagem. E parabéns ao nosso Rafael Machado, que você está acostumado a ver no vídeo, mas que está nos ajudando também na produção desse programa. Baita de um jornalista, baita de um repórter. Parabéns ao Rafa pelo furo de reportagem, por trazer primeiro aqui as imagens das câmeras de segurança dessa agência bancária e também o depoimento desse vigilante, né? E a gente percebe, esse depoimento foi dado pouco depois desse crime, no início do mês de setembro. E a gente percebe que ele ainda está bem abalado depois dessa discussão, depois de quase ter perdido a vida. Meio dia e 20. Juliano, mas a imagem está muito embaçada na agência bancária. Não tem como te mostrar a imagem sem esse efeito, tá? As cenas são muito fortes, o sangue derramado ali em uma quantidade extrema. Então é necessário isso, até pelo respeito que a gente tem a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos assiste todos os dias. Meio dia e 21.